Caiu a moto, eu falei Versão brasileira, Herbert Richards Salve, salve rapaziada, começando o vídeo novo no canal Décima vez já que eu tento começar esse vídeo, que eu não sei o que tá acontecendo comigo Que eu não consigo falar, mano Vou falar os bagulho e começa a me enrolar todo, tio, não tô entendendo E é isso aí, cheguei na entrega Olhei o número ali sem querer, mano Tá ligado, moleque Chegou no canal, agora já se inscreve, naquele pique Aí rapaziada, pra vocês verem como o bagulho é correria Vocês não acreditam, mano, vocês acham que é fácil Agora eu vou liberar o vídeo novo aqui pra vocês Pronto, moleque, já tá público Vídeozão com a XRI, se você não viu, já vê aí, mano Que é raro, hein, nós trazer moto diferente aí no canal Mas já era, aqueles negocinhos de pôr no final eu ponho pelo computador depois Depois você chega lá na pizzaria, compartilha no Instagram No Face E já era, né cachorro, tá ligado? Vamos que vamos Hoje é sexta-feira Puxa, do nada acendeu o farol, essa porra Hoje é sexta-feira, mano, aí vocês estão ligados, né, como é que é lá na pizzaria Se você tá assistindo esse vídeo numa sexta-feira Provavelmente você vai pedir uma pizza hoje, não vai? Ou se você não pediu Você vai pedir, por quê? Porque você ficou com vontade agora Imagina aquele queijo Você mordendo, ele esticando Aquela massa que você morde, ela faz crack Pra quem gosta, né, de uma pizza bem passada Mas tá ligado, rapaziada Vamos ver o que que rola nesse vídeo aí E é isso, cachorro Então vai, já Vamos começar o bagulho no grau, hein Raspa que raspa, moleque Aquele jeito Obrigado, moleque Aqui nós só anda assim, porque, né Andar devagar, não é com nós Aí, ó Aí o farol fecha Não é legal essas coisas, mano É parando o farol como? Não é Riel? Que bosta Mas aí, deixa eu falar Esqueci o que eu ia falar Bombadinha, bombadinha Bombada sobe fácil, hein Mano, eu espero que não venha uma chuva Pra acabar com a nossa alegria Porque eu tô sentindo uns pingos, tá ligado? E depois dos pingos, vocês sabem o que que vem, né Espero que só fique nos pingos mesmo Ó, vai, moleque Chama Ó, olhando de lado O que fala? Joga terceira Pra quem falou aí que eu não jogo terceira no grau Né? Vocês acham que eu não leio os comentários? Seu safado Os cara fala com o... Os cara fala não, né Teve um louco aí que falou Nem joga terceira no grau Ó esse nóia Logo com isso Grauzão É louco, rapaziada Tem que voltar lá no mesmo lugar, mano É, escutou o giro Até parou de sair da garagem Voltar lá no mesmo lugar, mano Os cara logo errou a pista, tipo Cheguei A mulher já tinha ligado já Falando que tinha andado ruim Fazer entrega assim é chato, mano Tipo, ir e voltar No mesmo lugar, tá ligado? Nem legal, não Vou falar pra vocês aí A verdade Porque, tá ligado? O bagulho não tem novidade Você vai fazer o mesmo caminho de novo Ver a cara da mesma pessoa Vamos aí, né Fazer o quê? Já que tem que ir E aí, rapaziada Eu tô recebendo várias mensagens no Insta, mano Dos caras falando, tipo Ah Meu sonho é ter uma Bróis Ou senão Ah, eu quero ficar de maior Pra lançar a minha logo Tá ligado? Umas paradas assim Mano, não desiste não, cachorro Desistir não Que o bagulho vai vir, mano É só você correr atrás, tá ligado? Não adianta também você ficar aí Sem fazer nada Só esperando que o bagulho Venha aqui até você Tá ligado? Não é muito bom com as palavras aí Não é falar tudo meio embolado Mas no fundo, no fundo Dá pra entender, né? Entendeu? Você tem que, mano Correr atrás do seu sonho, tio Não adianta você só falar Ah, meu sonho é ter Ficar lá Sem fazer nada Pra ter aquele sonho realizado Tá ligado? A não ser que você seja um, né? Nasceu no berço de ouro Não precisa fazer nada Que os bagulhos venham até você Aí é só esperar mesmo Tome corte, moleque Sem dó nenhum, ó Ô, Rabuzão Aí se atrasou nós A gente ia fazer a curva como? Naquele pique Agora tem que ir aqui, ó Devagarzinho E pá Cadê? Já cadê? Já trouxe a pizza de novo já, tia Já pode sair aí Tem que ouvir os caras comentando aí, mano Falando que eu dou grau com as pizzas Vocês é louco, tio? Eu entrego ela primeiro Esses grau com 6E, mano Todos nenhum tem nada na caixa, tio Todos eu já fiz a entrega, tá ligado? Tanto é que eu gravo mais na volta, né, mano? Porque Tipo, na volta da entrega Porque na volta é que não é volta arrastando mais Na ida eu tenho que ir naquele cuidado, né? Tocar a pista e pá Tocar mais cuidado pra passar numa zombada milhão Né? Tipo, agora aqui, ó Já ia dar um grauzão Mas como eu tô com o bagulho aqui na caixa Não dá, né, parça? O bagulho tem que ter o profissionalismo também, né, tio? Não vou sair regaçando a pizza de todo mundo aí também Ó, olha Entra, pá Eu encaro mesmo Que é pra ver que fez bosta E ficar pensando nisso a semana inteira E como eu falei Eu sou ruim Mano Chove não, véi Por favor, mano Não quero trabalhar na chuva não Não é legal Ó, tio Aí eu vou ter que pôr cá, pá Aí eu vou passar frio, tá ligado? Aí vai molhar tudo Aí não vai dar pra eu acelerar Forte Dá uns grau e uns forte Você é louco? Até rimou, viado Ah, tio Não quero trabalhar na chuva não, mano De novo, tio Essa semana Logo que teve uns Dois, três dias aí Tá ligado? De tempo suave Pra nós trabalhar, né Menos triste Aí chega na sexta E vai chover, mano Um oito mais, tio Nós tá tomando chuva Desde novembro, tio Aí depois eu posto aí Que eu não quero mais ser motoboy E os caras falam Não, não desiste Desistir eu não vou mesmo, né Que eu só saio disso aqui Pra Se eu arrumar outro trampo, mano E como eu não arrumei outro trampo Eu vou ter que ficar aqui, né Tomando chuva Tomando sol Vento na cara Aguentando o cliente folgado O bagulho é louco, moleque Mas aí Se eu conseguir um trampo fora das motos Tá ligado? Tipo Uma empresa aí fixo Relaxa que os vídeos de moto Não vai parar não, mano Pode ficar tranquilo Enquanto é isso aí Que o bagulho vai continuar No mesmo pique Os farol que não abrem, mano Tá pingando Tá me molhando aqui Começa a vir chuva Já começa a vir o estresse Junto já Já fico bolado Quando chove, tio Isso aí é louco, mano Se eu soubesse como eu odeio chuva, rapaziada O bagulho só me atrapalha, só, mano Por que não deixa pra chover de madrugada? Tipo, quando eu tô em casa dormindo Quando eu andava de skate Chuvia, já era Não dava pra andar Agora Olha lá Até o alarme da moto fica doido, ó Aí agora eu sou motoboy Chove e é uma bosta pra trabalhar, mano Aí como é que eu vou gostar de chuva desse jeito? Aí vai ter os amantes da natureza aí falando Não, né, mano Tem que chover Que não sei o que Chove de noite, então, mano Os caras Desabafando Deixa a viseira aqui Que é muitos pingos na cara Ó outro, ó outro, ó outro Vai entrar na frente do bagulho, tio Fala, tio Oxi Esse cara parece que é cego, mano Vou até passar no vermelho Que eu tô bolado Chuvia na semana inteira E parava hoje Que eu ia ficar mais feliz Eu prefiro trampar no final de semana Seco Do que no meio da semana É, rapaziada Graças a Deus A chuva nem veio, mano Parou de dar os pingos E parou de sair entrega Aí não tinha o que nós filmar, né Chibuzão já vai fechar tudo ali Bagulho, mano O movimento caiu lá Aí não é nem saiu mais, tio Aí agora saiu a entreguinha Nem era meia vez, mano Era a vez do moleque Então eu falei Ah, deixa eu ir lá, né, mano Nossa, olha os polícias do outro lado Olha que os caras Vai voltar Voltou não Falei, deixa eu ir lá, né, tio Pra ver se Eu filmar alguma coisa E pá Já fiz a entrega, né Agora eu vou Passar logo Os patatas Tá tendo um pagodão aqui, tio Vou passar lá Ai, doido Gritando aí no meio da rua É, tá meio murcho, né Acho que o fluxo maior foi mais cedo Pegou o grauzão, cachorro Os caras não podem ver um fluxo Já quer sair arrastando Já É louco, essa rua aqui é Não dá pra acelerar, não Ah, vem maria Ó Ah, não Vou passar ali no meio Sou ruim Qual que é a ideia, cachorro Vamos aí passar junto Ixi, ó Ó Solta uma cara Enrolar Ô, miada Ih, não desliga, trouxa Sobe, cachorro Só não pegar voo Por causa do alarme, cara Aqui, ó Pode tirar Oxi Você deixa sua moto lá atrás Vem pra cá Eu acabei de ver ela ali Caralho, agora virou um bait Qual que é Já vou logo encostar Aqui, né Já dá um salve aí já, tio Ó o igão Igão Pode ir embora, garoto É nóis Eu já passo pelo fluxinho Como? Não pode, né, tio Sair sem arrastar Vou por essa rua aqui Só pra dar um grau Caramba, mano Nem sabia que ele Ficaria daquele jeito ali Não, hein, tio Também Toda sexta-feira Essas horas Eu tô, o quê? Entregando pizza Como é que eu vou saber Que tá tendo uns rolês Aqui pelo bar Não tem nem como, né Então vai, moleque Vamos chamar Chama no raspão Só que ele bateu Voltou, tá ligado? Dá aquela olhada pra trás Ver se o terreno tá suave Já chama Grau torto Isso aí é louco O bagulho acordar a rua, cachorro Tá ligado Ninguém dorme, tio Vai Vai, vambora, tio Já deu por hoje Então é isso aí, rapaziada Gostou do vídeo? Clique em gostei Tá ligado? Se inscreve no canal Se não é inscrito E tamo junto Cê é louco Já é Dois horas da manhã Quase, mano Vai estar desde as meia-noite Ali na frente da pizzaria Trocando ideia Hoje é sexta-feira, mano Nem vou dar nenhum rolê hoje, não Vou pra casa dormir, né, mano Descansar Trabalhar a semana inteira De dia e de noite Cê tá ligado Olha os caras arrastando Vixe, vai tirar de giro aqui Vai acordar minha mãe, mano Falou, cachorro Vai lá Nossa, olha os caras, mano Duas horas da manhã, tio Mano, rapaziada Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau